Desço com o alvo no chão, tu bota a mão na minha nuca Doze horas de putaria, sequência de empurra e empurra Desço com o alvo no chão, tu bota a mão na minha nuca Doze horas de putaria, sequência de empurra e empurra Soca, soca me enforca, soca, soca me enforca Mete filha da puta, soca, soca me enforca Mete filha da puta, soca, soca me enforca Bete filhada, 10 horas de putaria, sequência de empurra, empurra Me empurra, me empurra Desço com o ar no chão, tu bota a mão na minha nuca 12 horas de putaria, sequência de empurra, empurra Desço com o ar no chão, tu bota a mão na minha nuca 12 horas de putaria, sequência de empurra, empurra Soca, soca, me enforca, soca, me enforca Mete filha da puta, soca, soca, me forca Mete filha da puta, soca, soca, me forca Mete filha da senhora de putaria Se vai enxar, me empurra, me empurra, me empurra